35 técnicos administrativos do IEF Sul de Minas, Campus Poços de Caldas, estão em greve. Apenas dois trabalham neste setor na unidade. A greve não atinge apenas o nosso campus, mas outros. Em Muzambinho e em Confidentes, a greve é geral dos serviços. Já em Machado, há um indicativo de greve. No total, em todo o país, 220 instituições educacionais ligadas ao governo federal estão paralisadas. A greve possui dois eixos, geral e específico. O primeiro pede a valorização da categoria. Já o segundo demonstra insatisfação aos cortes orçamentários na educação. Eles apontam outras necessidades. Cargo horário menor de trabalho, de 40 para 30 horas semanais e recomposição salarial. Acredito que o ponto central desse movimento grevista é a valorização da categoria dos técnicos administrativos. Existem outras pautas, mas mais amplas e também pautas específicas. Entre elas, a isonomia de tratamento entre os técnicos administrativos e os docentes, a valorização das instituições públicas e um movimento de posicionamento contrário aos cortes de verbas na educação e também no orçamento especificamente do campus postos de caudas. Aqui na cidade, os alunos estão assistindo às aulas normalmente, porém elas também podem ser paralisadas. Até o momento, os docentes estão exercendo as suas atividades em sala de aula. Eles também estão se reunindo e articulando e discutindo também a possibilidade da paralisação. De acordo com a direção do campus postos de caudas, a paralisação e as reivindicações são legítimas e justas. Porém, os servidores fazem falta para a instituição. Toda greve acaba causando um desconforto para a instituição. Não só para os técnicos que estão em greve, para os docentes também que estão em sala de aula, para os alunos que sentem a falta dos técnicos administrativos e também para a direção da escola, que necessita do trabalho dos técnicos, que dão o suporte necessário para que as atividades docentes aconteçam. A greve teve início nesta semana e deve continuar por tempo indeterminado. Porém, os sindicatos que são representantes da classe estão em negociação com a CETEC, que é a representante do governo federal. Legenda Adriana Zanotto